Oi gente, tudo certinho? Você foi reprovado ou recebeu um SMS informando que devido a políticas internas você não pode dar continuidade com o empréstimo consignado, devido a alguma restrição, qualquer que foi a mensagem que você recebeu de forma negativa ou de forma de interrogação que você ficou sem entender, fica comigo que eu vou explicar para vocês agora nessa rapidíssima do canal e tentar te ajudar a tirar esse peso do seu coração, tá? Porque a princípio muita gente imagina que está atrelado ao nome sujo e etc, tá? Então fica aqui comigo que eu vou bater um papo com vocês agora, mas antes eu peço a ajuda de todos se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e se você tem dúvida ainda assim, por favor, deixa abaixo, beleza? Sem demora, sem enrolação, bora para o que interessa. Bom, acabei de soltar um vídeo explicando para vocês com respeito aos erros, aos pesos que está tendo aí dentro do banco de dados, onde fica contido todas as informações de todos os usuários do Auxílio Brasil que está tentando solicitar o empréstimo e acaba sobrecarregando, tá? E essa negativa dos bancos te reprovando ou mandando alguma mensagem que leva a crer que é uma reprovação, porque ele não chega simplesmente e fala diretamente. Isso já é um grande indício, um grande passo que nem tudo está perdido, porque quando o banco ele fala, você foi reprovado, aí você já parte para outro banco. Bom, muita gente está tendo essa resposta que foi reprovado, que devido a políticas internas e etc, por aí vai. Não pode dar continuidade no empréstimo consignado. Aquela fala não vale somente para o banco X, mas também serve para o banco Y, porque todos os bancos estão dando a mesma informação. O Caixa Tem da Caixa Econômica Federal também apresenta várias mensagens. E por que isso tudo está acontecendo? Bom, gente, olha só. Nesse momento, você vai receber mensagens negativas. E em seguida, como muitos inscritos, aconteceu no sábado e no domingo, após toda essa negativa, acabou recebendo o dinheiro, viu o dinheiro na conta. Nesse momento, olhou lá, viu a mensagem e aí ficou cabisbaixo, desanimado, e de repente aparece o empréstimo na sua conta. E agora, será que esse empréstimo caiu errado? O que é que está acontecendo? Bom, se você recebeu essa mensagem, o ideal é analisar e ver os lançamentos futuros e ver a sua conta. Se você já tem um bom tempo aí que fez o pedido, tá? Então, vale ressaltar que quem fez há poucos dias, ainda é muito precoce imaginar algo. Mas, muita gente viu o dinheiro na conta mesmo recebendo essas mensagens. Essas mensagens são nada mais, nada menos que erros e bugs do próprio sistema do Cade Único. O Cade Único aí veio trazendo alguns bugs ao longo dos dias, das últimas semanas, tentando fazer essa correção. Então, acaba você recebendo uma mensagem de reprovação. Mas, não leve em conta essa reprovação. Óbvio que se foi direcionado do banco mesmo, o banco falou, infelizmente você não foi aprovado, você ligou para lá e ele falou isso para vocês, de forma pessoal, aí você parte para outro banco. Porque não é devido que você foi reprovado aqui, que você não pode pegar aqui. Mas, só para lembrar para vocês, mesmo tendo a mensagem de SMS, ou qualquer que seja o meio de comunicação que você tem com o banco, de relacionamento que tem com o banco, você teve uma resposta negativa, ainda não é para se confiar nessa resposta. Porque muita gente teve essa resposta e, em seguida, conseguiu visualizar o dinheiro na conta, tá? Então, isso pode ser aí uma análise errada, uma análise falsa, que o próprio sistema, ele coloca de forma equivocada, sendo que você já está aprovado e o dinheiro já vai cair na conta. E só para lembrar também mais uma coisinha, muita gente, acredito, eu vou chutar aqui, mas acredito que 70% das pessoas do Auxílio Brasil, que solicitaram o empréstimo ainda, não conseguiram pegar o seu empréstimo, tá? Então, se você tomou essa reprovação, tomou essa mensagem aí, teve essa mensagem, então, não se desespere, não fique cabisbaixo. Por quê? Porque, se todo mundo ainda está acontecendo a mesma coisa e não pegou o empréstimo, então, provavelmente, com quase, quase 100% de certeza, que você está nessa mesma leva, nesse mesmo barco, e muito em breve, você vai conseguir o empréstimo. Ainda falta muito para se ajustar toda essa situação. A gente trouxe vários vídeos aqui, do longo dos dias, explicando para vocês, trazendo algumas dicas, bancos e etc. por aí vai, sobre o consignado, que é muito interessante para vocês assistirem. Mas, mesmo assim, você teve dúvida com um dos nossos vídeos, deixe nos comentários abaixo, que será um prazer responder todos vocês. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e valeu!